Música 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 agora, isso, me contou, isso, vai calma, quando tem certo, depois, eu vou te falar, bora, isso, me contou dessa guarda, eu vou te falar, isso, me contou de novo, isso, não vou escrupar, 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 Iiii, perfeito! Vamos lá! Amei, você dominou! Bora, Andrés! Bora, Andrés! Vamos subir! Não, não, não! Vem, Andrés, bora! Domina o bólico! Iiii! Andrés, vamos tirar a passar em pé! Domina o bólico! Vemos a manga, bora! Domina a manga, bora! Iiii! Iiii! Bora! Precisa o bólico! Vem, agora! Iiii! Bora, Andrés! Bora, Andrés! Subiu, subiu, subiu! Bom, Andrés, vamos subir! Vamos subir! Isso! Passou! Passou! Não! Precisa agora! Continua, Andrés! Vamos passar! Passou! 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 Passa! 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 Eu quero pressão! Eu quero pressionar! Eu quero pressionar! Eu quero pressionar! Eu quero pressionar! Pasá! Eeee! Boa!